Fala aí galera, aqui quem fala é o Tails Gamer PDBR e bem, e bem, estamos de volta no Tails News e no Tails News de hoje eu vou trazer uma notícia que pra quem tava esperando a atualização do Sonic Frontiers lançar, vai gostar muito, então bora lá! Mas antes de nada eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, porque nós estamos um pouco assim como inscritos, mas agora chega de enrolação e bora pras News! Bem, a News é a seguinte, primeiro pra quem não sabe, Sonic Frontiers terá 3 atualizações novas ao longo do ano, a primeira atualização trará Jukebox pra você ouvir músicas, modo foto pra você tirar fotos do jogo e novos modos de desafio. A atualização 2 trará um evento de aniversário do Sonic, desafios na zona aberta e um novo coco, ninguém quer saber disso. E a atualização 3, que provavelmente é a melhor de todas, trará pra gente personagens jogáveis e uma nova história. E bom galera, finalmente temos uma data pra primeira atualização do Sonic Frontiers. E bem, você deve estar se perguntando, quando que é a data da primeira atualização do Sonic Frontiers? Bem, a gente já sabia que ia ser no começo do ano, isso é meio óbvio né? Mas quando exatamente seria? Bom, a SEGA finalmente confirmou pra gente a data da primeira atualização do Sonic Frontiers, junto com uma nova foto barra prévia de como será a Jukebox do Sonic Frontiers. Bom, o que mostra pra gente é que quando a gente começar a ouvir as nossas músicas, vai sair umas partículas musicais do Sonic, mas eu tenho certeza que vocês querem saber da data né? Bom, tá mais perto do que você imagina. A data da primeira atualização do Sonic Frontiers será dia 23 de março. Sim galera, nessa quinta-feira sai a atualização do Sonic Frontiers. É uma ótima notícia pra quem tem o Sonic Frontiers. E lembrando galera, Sonic Frontiers está na promoção. Ele desceu de R$249,00 pra R$166,00. E também acaba dia 23 de março essa promoção. Então corre se você tiver o computador, senão o Sonic vai deixar você pra trás. Mas você, gostou dessa notícia? Você vai jogar seu update? Digita nos comentários. Mas pessoal, eu vou deixar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. E já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho